Bem, vamos dar início a esta segunda parte. Sei que o nosso executivo, ou boa parte do nosso executivo, está ali à sombra. Ainda bem que se colocou aí essa estátua, não é? Para dar um bocadinho de sombra. Vamos então dar início a esta segunda parte. E eu chamo neste palco, diretamente do bairro-souro, a rusca infantil do bairro-souro. Obrigado. A rusca infantil do bairro-souro. São Deus, nossa torneira, e vamos para o floreiro. Cantemos a noite inteira, a festejar-lhe o São Pedro. Música 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 Música